Ramiro! Ramiro! Tem uns luzidas quando está das grávidas? Não, esgotou. O senhor não vai apanhá-la, pois não? Sou só encarregado de educação. A Daniela pediu-me para não a deixar fumar na cama. Voltei a escrever. Acima não sei se há alguma coisa que falha a mim. Vê alguma coisa? Não, mas nunca se sabe. Pode ser interior. Olha a estrada, Patrícia! Tchau!